Fala galera, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez, sabadão, para fazer mais um unboxing pra vocês, o terceiro do canal. E hoje aqui, esse unboxing tá especial porque tem coleção sendo completada, uma coleção muito aclamada. Um quadrinho que acabou de ser lançado, que deve estar aí entre os 10 melhores de listas, assim, de final de ano, de muitos leitores de quadrinhos. Então, eu e minha tesoura aqui, a minha querida coadjuvante, estamos aqui para abrir 3 caixas e reconhecer, reconhecer não né, ver novos quadrinhos, 7 quadrinhos pra ser mais específico, entrando aqui na coleção. E é isso, tá? Você tá curtindo esse tipo de vídeo? Deixa aí nos comentários, se você tem comprado alguma coisa, tem lido alguma coisa, deixa aí nos comentários por favor. E claro, inscreva-se no canal, caso ainda não seja inscrito, curta, comente e compartilhe os nossos vídeos pra que mais pessoas tenham acesso aos vídeos do Foca nos Nerds. E claro, ative o sininho das notificações pra receber todos os alertas de vídeo aqui do canal. Belezinha? Então, unboxing de quadrinhos! Vamos lá galera, vou começar aqui pelo pacote que tem apenas um volume e é o lançamento, eu já sei o que é, então, assim, sei o que é porque ele tá sozinho, beleza? Então, vou abrir aqui, tesourinho em mãos. Está aqui Sabrina, da editora Veneta. Caramba, isso aqui tem sido bem aclamado lá fora. Aqui também já, a gente já teve um vislumbre aí de uma galera falando bem, o Vinícius do Dois Quadrinhos, é um canal que eu acompanho, É um canal que eu admiro bastante pelas informações que traz pro mundo dos quadrinhos, então, confere lá, eu não preciso nem falar, né? A gente já deve conferir. Então é isso, Sabrina é o primeiro aqui do unboxing, cara, eu tô ansioso pra ler isso aqui. Fala sobre fake news, sobre como o desaparecimento de uma criança pode afetar várias vidas e como as falsas informações, né, podem afetar essas vidas. Então, Sabrina, vai certamente, eu já tô sentindo que vai tá na minha lista de 10 melhores do final do ano, beleza? Segunda caixa, a partir de agora, é... eu não sei o que tem por vir, assim, sei que tem 3 volumes em cada caixa, só não sei qual é qual, beleza? Então, vamos lá. Prontos? Vamos tirar o primeiro volume aqui, que é um volume mais fininho. Ah, isso aqui é Mulher Maravilha, a verdadeira amazona da Jill Thompson. A arte disso aqui é um desbunde, cara. Isso aqui é maravilhoso, então fazia um tempinho já, assim, acho que foi no ano passado que eu vim nas bancas, acabei não pegando na época, mas entrou numa promoçãozinha legal, peguei por um preço acessível. E é isso aí, Mulher Maravilha, segundo volume desta caixa. Isso aqui, Superman alienígena, alienígena americano, no caso, né? Ah, cara, isso aqui é bem aclamado também, eu só selecionei quadrinhos legais, então nada do que tem aqui é michuruca, então... É, mais uma coisinha do Superman, eu não tenho muitas coisas do Superman, viu? É, tô em falta com o maior super-herói da história dos quadrinhos. E aí, você acha? Hum, sei não, hein? Os fãs de Superman vão me bater, mas tá aqui, Superman. Último volume. Ah, Inumanos do Paul Jenkins. Confesso que eu achei que era um pouquinho maior, mas cara. Isso aqui eu também tô ansioso pra ler, fazer até uma resenha no canal. Tudo isso aqui provavelmente vai entrar em resenha, a maior parte, pelo menos. E Inumanos é uma coisa que eu nunca li. Sim, nunca li Inumanos, vai ser meu primeiro contato com os personagens, né? Com o grupo. E é isso, tá aqui, Inumanos, Paul Jenkins e também o Jay Lee. Terceira e última caixa, mas agora aqui eu já sei o que é. Já desvendei a segunda caixa, então logo eu já sei o que é a terceira e última. Aqui tem uma coleção que é extremamente bem aclamada por quem curte mangás. Então, são seis volumes, já te dei as dicas. Será que você sabe o que é? Então vamos lá. Faltavam os três últimos pra mim. E agora, completinho, cara, vamos abrir a caixa. Reparem que mesmo com a tesoura, eu ainda assim precisei da mão. Olha que animal. Está aqui, está aberto a caixa. Não é a de Pandora, ok? Vamos lá. Tem papéis. Vamos pelo primeiro. Akira. Sim, agora está completo Akira. Vamos começando aqui pelo volume 4, mas tem os três volumes aqui, só pra vocês já terem uma ideia. Akira, isso aqui são todos gigantescos. Eu ainda não li, estava esperando completar pra ler tudo numa pancada só. Isso aqui provavelmente vai ganhar um vídeo, se não dois, porque eu acho que isso aqui merece vídeo no canal. Não é possível que isso aqui seja ruim, todo mundo fala bem. Então, não vou ser eu que vou quebrar essa corrente, beleza? Akira, volume 4. Seguindo. Akira, volume 6. Poxa, Amazon, vocês não colocaram em ordem. Meu toque vai às alturas, mas ok. Akira, volume 6. Esse aqui é o maior, hein? Nossa, isso aqui está gigantesco, galera. Akira, volume 6. O legal desses Akiras é que a JBC, ela coloca alguns marca páginas, né? Em cada um vem um marca página, é bem legal. Então, logo temos aqui Akira, volume 5. E olha só, coleçãozinha completa, que delícia. A gente fica em êxtase quando completa uma coleção. E eu não sou diferente e eu fico muito feliz. Então é isso, galera. O que vocês acharam? Mais um unboxing. Mais quadrinhos super legais entrando aí para a coleção. Quadrinhos que ganharão review. Deixa eu colocar a caixa aqui, tesoura também. Quadrinhos que ganharão review aqui no canal, né? Então, e aí? Deixa nos comentários. Eu sei que eu falei lá no começo, mas não custa falar novamente. Deixa aí nos comentários o que você tem comprado, o que você tem lido. Conversa comigo, por favor, beleza? O seu apoio é fundamental nesse canal, beleza? Então, um forte abraço. Leia quadrinhos. Porque quadrinhos, quadrinhos são vida. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma